Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, muito prazer, eu sou a Vera, esse é o canal Diarista Investidora, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Antes de irmos para o conteúdo, eu preciso falar que esse vídeo não se trata de recomendação de compra ou vinda de ativos, é apenas didático, um vídeo demonstrativo, acompanhamento da minha carteira, evolução dos meus proventos, tá bom gente? Bom gente, eu estou muito, muito, muito feliz, eu bati a minha tão sonhada pequena média meta, se é assim que eu posso dizer, uma média de curto, médio prazo e qual era essa meta? Essa meta era receber 10% do salário mínimo em proventos, né? Mês passado eu cheguei um pouco perto, mas ainda ficou faltando aí acho que mais de 2 reais, mas esse mês, esse mês gente, eu bati, não só bati a meta, como ainda sobrou, olha, um troquinho bom, viu, em comparar com a meta que eu tinha, tá bom? Bom gente, é o seguinte, no princípio é assim, né, você vai recebendo centavos, aí você, daqui a pouco você vai reinvestir, né, você recebe 5 reais, aí você continua reinvestindo, você recebe 10, depois 20, aí aquela festa, depois 50, uma festa maior, quando você chega nos 100 reais de proventos, meu Deus do céu, que festa, né? E aí, claro, eu fracionei as minhas metas, tá? Minha meta grande e maior é receber um salário mínimo, que eu espero que não demore muito, mas aí eu sei que é muito demorado, né, e pra não me frustrar eu fracionei essas metas, essa meta, fracionei metas pequenas e a minha primeira meta era receber 10% do salário mínimo em proventos, tá bom? E isso nos proventos de fundos imobiliários, porque ações não pagam proventos todos os meses, eu estou sim montando minha carteira previdenciária em ações, quero ter ações ali, né, de forma assim mais específicas, pra que todos os meses eu venha receber proventos de ações, então quero montar uma carteira assim, mas eu não estou com muita pressa, eu estou mais focada na carteira que me dá rendimento todos os meses agora e aumentando. E aí, pessoal, o que que acontece, né? Esses proventos que eu, no total, vou receber esse mês, já me pagam duas contas de, é, duas contas, tá? Uma é a minha internet e a outra é o meu plano de celular, que eu não tinha, era pré-pago, mas depois eu botei na conta, é, era, acho que menos de 10 reais a mais, bem menos de 10 reais a mais, pra eu ter internet o mês inteiro sem faltar, tá? Porque às vezes eu até preciso subir vídeo com a internet do meu celular e o pré-pago não estava me atendendo. Bom, gente, é o seguinte, né, e antes eu preciso dizer também outra coisa, vou mostrar aqui tudo que eu recebi, tá, é, de cada fundo imobiliário, vou mostrar minha carteira, tá, na Rico de Fundos Imobiliários e Fiagro, mas eu tenho uma outra meta pra cumprir agora, né? Até o final do ano eu quero bater 20 mil de patrimônio e 200 reais em proventos, tá? E, claro, né, eu vou ter que trabalhar mais em cima dos fundos imobiliários pra que eu venha receber esse provento, mas eu não deixei minha carteira de ações, tá? Vou fazer aportes na minha carteira de ações em breve, porque sim, tem uma ação aí que ela vai entrar pra minha carteira e é do setor bancário, tá? Comenta aqui embaixo quem acha, né, que banco que é, tá bom? Que banco que é. Bom, gente, é o seguinte, tá, eu fiz aqui umas anotações, o salário mínimo hoje é 1.320, 10% do salário mínimo é 1.000, é 1.000, olha, é 132 reais, tá? Agora vamos lá tudo que eu recebi, ok? Do Rect11 eu recebi 3,60 reais, do Tigar11 eu estou com 3 cotas, é um fundo que entrou recentemente pra minha carteira, É um fundo aí de desenvolvimento, já ia falando de renda urbana, que é um próximo que eu tô achando que vai entrar na minha carteira É um fundo de desenvolvimento, eu estava com 3 cotas, né, eu comprei mais 3 cotas, agora tem uns 6, mas eu recebi provento de 3 cotas e eu recebi 4,14 reais, tá? Bom, do VRT11 eu estou com 10 cotinhas, é um fundo aí de papel, né, minha carteira tem muito papel, então eu tô tentando mudar isso, né, equilibrar as porcentagens E eu recebi 9,20 reais, do Kizu11, meu Kizuzinho fofinho, queridinho, good, 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 que eu reinvisto os meus proventos Eu recebi 9,44 reais, e o mês que vem vai aumentar porque eu vou comprar mais, né, gente, que alegria, ai, que festa da diarista Bom, gente, do Vigia11, o Fiagro, que tá me deixando um tiquinho preocupada, eu recebi 14,56 reais Bom, um pouquinho preocupada por quê, né? Porque tem concentrações de CRIs em empresas, tá? Só que também eu vejo os gestores aí, tá, tentando diluir esses CRIs, não, CRAs, CRAs, tá? Certificados de Recebíveis Agronegócio Bom, claro que uma delas, né, era a Bela Agrícola, que tava com 27% do patrimônio alocado em casa da Bela Agrícola Porém, aí ele vendeu mais de 16 milhões, caiu pra 25%, mas no último relatório o gestor já trouxe a tona que vendeu mais de 19 milhões Caiu pra 22, eu acho, ou 23, mesmo assim é uma concentração alta, mas a gente tá vendo a gestão se empolgando, né, agilizando pra diminuir essa concentração, tá? E por que que é ruim ter concentração de CRIs ou de CRAs, né, em empresas? Porque se aquela empresa der um problema, vira uma condição financeira problemática e não pagar um mês, dois meses, três meses, seis meses, enfim Lembre-se, vamos dizer que se for 20% do patrimônio, é 20% do patrimônio do fundo que vai deixar de trazer rentabilidade para o fundo, tá? Então, por isso, meninos, meninas, vamos ficar atentos a esse negócio aí de concentrações, tá? É claro que pra cada fundo vai ter, né, um tipo de concentração, tô falando agora de concentração de fundos de dívida Bom, aí vem o BLMG, tá? Que é um fundo também que me deixou um pouquinho triste, tem muita alavancagem, mas ele é um fundo de galpões logístico E ele me pagou aí R$12,78 Galg11, queridinho fofinho, fundo de logística que eu tenho gostado muito Ele tem um passivo sim, que é uma dívida que está alavancada Porém, ela não é tão grande, quando tira o passivo do patrimônio, sobra ainda Do ativo total, né, do patrimônio bruto, sobra ainda mais de R$500 milhões de patrimônio, tá? E é um fundo que tem aí uma dívida, mas é uma dívida casada com o tipo dos contratos que são atípicos E mais o tempo do contrato, que é o mesmo tempo de período da dívida Então, é uma dívida casada, é uma estratégia muito boa aí da gestão Bom, aí do MXRF11, outro fundo de papel que eu tenho R$300 cotas Eu recebi aí R$36,00 R$36,00 E do IRDM11, eu estou com R$47,00 Outro fundo de papel que eu recebi R$41,12 Fundo de papéis eu tenho R$3,00 Tenho o VRTA11 com 10 cotas Tenho o MXRF11 com 300 cotas E tenho o IRDM11 com 47 cotas, tá? Lembrando que nos fundos de base 10 eu quero chegar pelo menos aí a mil cotas E nos fundos de base 100 a 100 cotas, tá? IRDM falta 53 pra eu bater essa meta O MXRF11 por ser um fundo de base 10 falta 700 Bom, o Kizu, né Eu nem sei quantas cotas eu tô no Kizu 118 pra mil falta muito Está R$14,390 Isso é fora as ações, né Que eu puxo lá na My Profit, tá? Porque aqui só tem fundos imobiliários e fiagro, tá? Tá R$14,390 Isso incluindo tudo, tá? Os fundos imobiliários Os proventos que caiu e que vão cair E o que eu transferi para fazer aporte, tá bom? Bom, gente Seguinte, eu vou em fundos imobiliários E eu vou estar mostrando aqui pra vocês minha carteira Que eu sei que vocês gostam, tá bom? De fundos, só de fundos imobiliários Tá R$14,244, tá? Isso juntando com os proventos e o que ainda vai cair Bom, eu tenho aqui o Rect, né Que eu tô com 9 cotas Um total de R$468,9 de patrimônio VRTA 11, tá? É R$920, tô com 10 cotas Meu preço médio tá R$88, deixa eu mostrar aqui Meu preço médio em Rect Tá indefinido Eu tenho que arrumar isso Toda vez eu esqueço Bom, Tigar 11, né Eu estou com... Agora sim, tá? Eu já subi o outro vídeo Agora eu estou com 6 cotas, tá? Do Tigar 11 Mês que vem em proventos maiores Conforme a quantidade de cotas, tá? É R$729,00 investido Meu preço médio é R$121,25 E RDM 11 Eu tenho aí R$4.136,00 de patrimônio hoje Quantidade disponível, R$47,00 cotas Preço médio de abertura R$91,88 Vigia 11, eu tenho aqui R$1.050,00 investido R$1.012,00 cotas Quisuzinho R$1.033,00 investido R$118,00 cotas Aí vem o MXRF11 R$3.195,00 investido de patrimônio hoje Quantidade R$300,00 Preço atual R$10,65 Também está indefinido meu preço médio Mas se eu não me engano está R$10,30 R$10,20 Por aí, gente Porque eu já comprei MXRF11 bem caro no passado Bom, vem aqui agora o GAUG11 E o GAUG11 eu tenho exatamente R$1.482,00 de patrimônio hoje Lembrando que isso é o valor que está pagando de mercado, tá? O meu preço médio é de R$8,83 E o preço atual é de R$9,15 BLMG, o último aqui É R$1.229,00 em patrimônio hoje Está dividido pelas 18 cotas Aquele patrimônio que o mercado está disposto a pagar Eu estou aí com 18 cotas Meu preço médio é R$79,97 E o preço atual no mercado é de R$68,29 Esses, pessoal, né? São os ativos que eu tenho na minha carteira, tá bom? Já mostrei aqui pra vocês Não falei dos proventos recebidos de cada um no total Porque já mostrei o que eu recebi esse mês E agora, gente, vem aqui o total, né? Somando tudo que eu recebi dos meus proventos Dos meus fundos imobiliários Deu um total, gente, de R$143,14 E quando eu subtraio os 10% do salário mínimo Que é R$132,00 Sobra exatamente R$11,14 Gente, esse foi o que sobrou ainda Tá? De saldo a mais Da minha meta alcançada esse mês Bem, gente, minha conta de internet era R$79,90 E a minha conta de telefone, né? Móvel é R$52,99 Então, dava exatamente R$132,89 Porém, justamente, justamente esse mês A minha conta de internet aumentou pra R$84,90 É, gente, aumentou Mas R$52,90 da minha conta de telefone Dá R$137,89, tá? E aí é que tá, né? Como vocês viram, ainda sobrou troco, gente Um bom troquinho Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não deixa de curtir Se inscrever Compartilhar, tá bom? Compartilha com aquela pessoa Que acha que nunca dá pra sobrar dinheiro pra investir Tchau, gente Que Deus abençoe as nossas vidas A nossa saúde, a nossa família E os nossos investimentos também